Cultura de ponta a ponta em vídeo. Eu me chamo Edson Gandolfo, eu sou diretor e roteirista e publicitário. Eu gostaria de falar, nesse momento de pandemia, sobre alguns livros que viraram filmes, e aqui, nesse caso, nós também temos um filme que virou livro. Primeiro, eu vou começar pelo Iluminado, que foi o primeiro livro de adulto que eu li, eu li quando eu tinha 9 anos, eu não entendi nada, mas com o tempo eu fui entendendo. Eu era muito fã de filme de terror. O Iluminado é um filme, livro de terror, e ele conta a história de Jack Torrance e sua família. Ele vira zelador do Hotel Overlook, que fecha no inverno, e eles se mudam para o hotel e várias coisas loucas acontecem nesse espaço. Parece uma brincadeira, mas não, é muito sério o que acontece. Então, vale muito a pena assistir. Ele tem uma versão feita para a TV, uma versão feita para o cinema, dirigida pelo Kubrick, que é maravilhosa. Então, vale a pena assistir. Labrino do Fauno, daí é o caso contrário. Ele foi feito um filme, e eu não me recordo exatamente o ano, mas ele foi feito um filme, e o ano passado lançaram um livro contando a história do filme, que é a história de uma menina e sua mãe que se mudam, e vão morar com um general e coisa assim, porque a filha perdeu o pai e a mulher perdeu o marido. Elas se mudam e vão morar com um general, e a menina vive dentro das histórias fantásticas que ela cria e que ela pensa. E uma delas é a do Labrino do Fauno nesse espaço, que é uma metáfora sobre o que ela está vivendo na vida dela, é contada pelas histórias fantásticas que ela inventa. Então, é maravilhoso o filme e o livro. O livro eu não li, mas o filme é maravilhoso. E Jogos Varazes, eu acho que é muito interessante falar sobre essa série de livros nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque ele conta a história da Katniss Everdeen, que a sociedade também é um futuro distópico, a sociedade é dividida em 12 classes. Com o tempo tu descobri que tem a décima terceira, mas isso é só lá na frente. A sociedade é dividida em 12 classes, e todo ano eles juntam duas pessoas de cada uma das classes para entrar num jogo de vida ou morte que só um sobrevive. Então, esses Jogos Varazes é o tema base dos livros, que daí, na verdade, servem como plano de fundo para contar as questões sociais do mundo distópico que eles vivem. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e bons filmes!